Fala aí galera beleza aqui é o Felipe com mais um vídeo de testuras para o canal hoje eu trago a vocês uma testura com a racer para pfp e hc a testura é de um gringo tá os créditos e o caout estão aí na descrição mas bora mostrar a testura os cogumelos estão ali ó o inventário os kits com hc E aí E aí E aí os viomas E aí E aí Obrigado. Obrigado. Eu não vou mostrar. Partícula. Partícula. Coloca a água. E calava. Um foguinho meio que fértil. Então eu vou terminar esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Falou. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.